Tudo isso porque eu peguei teu fone de ouvido, vê se cresce! Olha como você fala comigo, hein, mocinha! E não é fone de ouvido, é rede fone! Agora vai à merda, vai! Hoje não é aniversário do seu afiliado? Afiliado? Que merda é essa? Hehe, tô zonando. Manda 50 reais pra ele, é isso que os padrinhos fazem. Ô, Spock, os androides pegaram um beco agora há pouco e foram atrás do seu filho. Atrás do meu filho? Ah, é verdade, eu tenho filho. Tô nem aí. O que que foi? Eu já pago pensão, ué! Tá bom, manda alguém lá. Aí sim, chefia! Como assim tá do lado do Homem de Ferro na Guerra Civil? Nossa amizade acaba aqui! Meu nome é Obi-Wan Kenobi. Quem? Nobi. Apague minha memória, não quero lembrar dessa bicha. Lá vem ele. E é esse? É faca, K47, do seu pai. Segura aí que eu já tô cansado. Saque rapidinho, né? É a faca perfeita pro combate. Seu pai matou dezenas de crianças com isso. Ele nem me deixa mexer no Watts. Eu vou mandar aquele cosplay de Urubu tomado no meio do... Adivinha aí. Não olha pro lado que quem tá passando aqui agora é o Bond. E liga o ar-condicionado, porque o clima agora vai esquentar. Oxe, que é isso, chefia. A gente tava falando que você era o mais chavoso da tripulação. Tava porra nenhuma. Eu respiro igual o Ash Bunch. Sou obrigado a não dar de preso nesse calor. Tenho que aturar o xilique do caralho de vocês. E o salário, ó... Ó... Eu acho perturbador a sua falta de cagar. Boa tarde, senhores. Vocês tão indo pra onde? Pra uma rave? Uma rave? Rave? Habilitação, por favor, senhor. Você não precisa ver minha habilitação. É claro que preciso. Não, não precisa, não. Eu preciso sim, senhor. Tem certeza absoluta que precisa. Ai, meu caralho. Escuta aqui, senhor. Ou você me mostra a caralha da documentação, ou eu vou ter que meter minha mão na tua cara. E para de rodar essa mãozinha mole aí, por favor. Acelera. E aí, peidou aqui. Véio, basta aqui. Vai, vai pra casa do caralho. Ele não gosta de você. Se lascar, porra. Eu também não gosto de você. Então vai se lascar o quadrado, filho de rapariga? Vai capinar o quintal, Peppa Pig? Quebrou, velho. Quebrou o meu braço. Quebrou o meu braço, velho. Bora. Estará logo o Baidu aí. Rápido. Beleza. Rápido, rápido, rápido. Pera. Pronto. Vai lá buscar o Raul 1, 2, 3 no pendrive. Rápido. Vai lá. Senhor Edson, gostaria de trocar seu plano pré para o plano infinito, para que o senhor possa estar falando mais minutos? Ah, obrigado, moça. Mas não estou afim, não, viu? São apenas 7 reais por semana. Ah, moça, eu acordei agora há pouco e estou cansado de trabalhar. Nem tomei café hoje ainda e minha filha vomitou em cima de mim. E meu cachorro cagou na área toda em seguida. Ou seja, eu não estou afim. O senhor pode estar assinando o dia em controle. Ah, moça, me faz o favor e enfia esses pacotes aonde... Você acha mais gostoso, viu? Porque eu nem sei quem é Edson. Desculpa aí qualquer coisa, tá? São 50 reais por mês, senhor Edson. Finalmente, eu te achei, seu velho arrumado. Ih, a chinela vai cantar. Por que seu caralho? Caralho! Ele vai perder as piadas agora, mas se você é porra! Não, não saco não, hein, senhor. Muito bom, Raio! Ah, você é todo bem do orenha! Já acabou, Jéssica. Chega mais, porra! Pode vir! Pode vir! Vem lá, está rolando X1. Bora lá ver, bora, 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 bora! Vem só, Matabela, vamos ver o X1 também. Vamos, vamos, vamos! É X1, bora! Te conheço, cara. Tu é 1% Anakin. E 99% Vader? Não, 99% queimado! Ah, seu velho arrumado! Trolei demais! Don't you spam me over another? Quanto zoou nossa entrada, velho! Bota todo mundo que a gente vai fazer de novo sem ele! It's been on... Tchau!